Olha só, gente, o maior canal do YouTube, cara, tem algumas coisas bem estranhas, assim, de fundo. E acaba que esse vídeo aqui, cara, pode ser um pouco pesado, sabe? Porque as coisas que realmente passaram pela 2 Series, cara, foram bem pesadas. Não é clickbait, é realmente sinistro, estranho, envolveu até a máfia indiana, pra vocês terem noção, então vamos falar sobre isso. Mas, antes, pessoal, o canal é patrocinado pela queridíssima Blaze, que, inclusive, o pessoal tá com uma novidade absurda que eu acho que vocês vão gostar. Como vocês sabem, a Blaze é só pra maiores da idade. Mas olha só essa opção aqui, 1 milhão solteio semanal. Como assim, cara? E é realidade. Todas as semanas, a Blaze vai sortear, literalmente, 1 milhão de reais. E pra te participar, mano, é o seguinte. A cada mil reais apostados, tu vai receber um bilhete. E não tem limite máximo, tá? Se tu apostar 100 mil reais, por exemplo, tu vai receber 100 bilhetes. E no final de cada sorteio, vão ser 10 vencedores. Então, imagina só, mano, 1 milhão de reais. Ô, Blaze, na moral, não quer sortear entre 10 youtubers isso aí, não? Pra vocês depositarem, vocês podem usar esses meios aqui, como, por exemplo, o cartão de crédito e piques que entra na hora, então é mais recomendado. Lembrando que usando o meu código também, tu vai multiplicar em até mil reais o teu depósito. Então, a Blaze tá realmente on fire, mano. Eu vou entrar no modo Crash aqui, olha só, eu tô com 1.400 reais. Se eu botar mil conto aqui, obviamente, eu já garanto o bilhete. E ainda vou tentar multiplicar esse dinheiro, né? Vambora. No modo Crash, se eu tirar antes, se ficar vermelho, eu venço. Mas se ficar vermelho, F. Enquanto eu tava falando, o cara já tava subindo e tá mais E2X. E eu vou tirar, pronto, valeu. Dinheirinho multiplicado, eu também já ganhei um ticket pra participar do sorteio. Mas, obviamente, eu poderia perder, poderia crashar. Então, amigão, o que que eu sempre falo? Não bota a tua janta na Blaze. Bota o teu almoço. Tô brincando, usa o meu código e bora pro vídeo. Se tu não tá ligado, o cara maior canal do YouTube atualmente é o T-Series. Que, basicamente, é uma produtora indiana e ela ficou muito famosa mesmo porque começou a postar uns clipes, assim, em trechos de filmes no YouTube. Só que, o que ninguém esperava mesmo é que ia bombar tanto, tá ligado? O público indiano realmente abraçou com muita força esse canal. Tanto que, literalmente, passou o PewDiePie e realmente passou muito o PewDiePie. Eu lembro de toda a polêmica que tinha na época, sabe? De, tipo, o rosto do YouTube não vai ser mais um criador e sim uma empresa. O que, obviamente, na minha opinião, o cara não era o intuito do YouTube, sabe? Não era ser dominado por empresas, pelo menos no início. Mas, realmente, não tem como vencer a T-Series. Um criador independente, mesmo com a ajuda de uma equipe ali pra ajudar a editar os vídeos, por exemplo, não consegue postar o tanto de vídeo e manter a qualidade como a T-Series. Eles postam 40 vídeos por dia e muita música e todo mundo fica ouvindo e, mano, loucura, tá? Como a Índia é quase outro planeta, assim, de habitantes, mano, realmente fica difícil. E já que a T-Series, obviamente, é uma empresa de música, o PewDiePie, naquela época, meio que pra zoar, assim, fez uma música parabenizando, entre muitas aspas, cara, a empresa por ter ultrapassado ele no YouTube. Só que, nessa música aí, o PewDiePie acabou falando sobre eles terem relação com a máfia indiana. E, obviamente, quando o maior YouTuber do mundo, o cara até acusa de um crime, tu pode ter certeza que alguém vai lá e vai investigar esse caso. E foi exatamente isso que aconteceu. Geralmente é muito raro uma empresa desse tamanho aí, sabe, não ter um escândalo criminoso. Só que ninguém esperava que não encontrassem tantos podres. Vamos começar, realmente, lá do início, o cara que, em 1983, a T-Series foi criada por um cara chamado Gushan Kumar. Gushan Kumar, mano, vai ter um monte de nome diferente, então eu vou meio que simplificar as vezes, tá bom? Basicamente, esse cara aí herdou uma loja do pai dele, que era uma loja de música, assim, só que era música pirata, sabe, de vários artistas da Índia. E isso realmente era muito lucrativo, só que o Gushan, eu não sei como pronuncia direito, ele percebeu que esse estilo de negócios não levaria ele muito longe. Ele tinha algumas ambições. Então a solução que eles encontraram no momento aí foi começar a produzir música religiosa e também, às vezes, uma ou outra trilha sonora pra Bollywood, que é basicamente a Hollywood da Índia, a Bollywood. E essa aposta aí, cara, realmente deu muito certo, sabe? Eles emplacaram, assim, vários sucessos e durante a época de 90, cara, eles estavam crescendo ali absurdamente muito mesmo. Quando tava dando tudo muito certo pro Gushan, mano, ele acabou ficando muito mais famoso do que ele gostaria, só que deu um jeito, assim, que ele não gostaria, tá ligado? Não foi por ter produzido, assim, uma trilha sonora icônica ou... sei lá, mano. Mas foi porque ele foi executado no meio da rua. Pois é, sinistro, mano, pesado. Eu acho que vocês não esperavam isso em relação ao começo da T-Series, né? Mas aconteceu lá em 1997, quando ele tava saindo de um templo. Algumas pessoas foram pagas pra fazer isso com ele e ainda atiraram no cara 16 vezes, mano. O que dá pra ver que, obviamente, não era algo comum. Realmente, talvez, algo pessoal. Porque, assim, as pessoas que fizeram isso com ele eram da máfia indiana. Isso repercutiu muito mesmo na mídia na época. Mas ninguém sabia, de fato, assim, o motivo do que aconteceu pra ter acontecido isso com ele. Eu tô tentando não falar as palavras pesadas aqui pra não desmanetizar, tá ligado? Mas eu acho que vocês estão entendendo. Ninguém sabia por que fizeram isso com ele, cara. Mas tem uma coisinha, cara. Acontece que esses grupos mafiosos aí se infiltraram bastante na cultura e no dia a dia indiano. Porque, assim, eles literalmente estavam por trás da cultura. O governo indiano não emprestava dinheiro, cara, pra nenhuma produtora, assim, fazer filme ou música. E nem os bancos, sabe? Ninguém facilitava. Então, meio que o crime organizado passou a ser um dos maiores investidores no cinema indiano. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que o criador do T-Series tava ficando, realmente, cara, muito rico. E ele também tava começando a financiar produções e filmes indianos. Talvez, cara, esses mafiosos aí não tavam curtindo a competição, sabe? E preferiram, basicamente, acabar com tudo isso. Isso aí é só uma teoria, cara. Mas também é só o começo da história. Porque, pra esse vídeo aqui, cara, o que importa mesmo é o filho dele, o filho do Gulshan. Ele assumiu a empresa e o nome dele é Gulshan... Mano, pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Gulshan, Gulshan... Só pegaram o nome do pai e trocaram o G pelo B, mano. O cara é tipo o Boruto da Índia, assim, tá ligado? Mas, enfim, gente, agora sob o comando do filho do criador realmente do T-Series, melhor eu falar assim... A empresa cresceu muito, cara, e realmente virou a maior produtora da Índia. E, é claro, também o maior canal aqui do YouTube. 220 milhões de inscritos, mano. É basicamente os habitantes do Brasil, tá ligado? Imagina se todo brasileiro, o cara, se inscreve em um canal específico, é basicamente isso. Mas relaxa que na Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, então vai crescer ainda mais. E mesmo com a empresa, o cara, crescendo muito e tendo muito dinheiro... Geralmente, empresas, assim, conseguem abafar bastante tretas e acusações, sabe? Pra não ficar com o nome sujo. Mas, nem todo o dinheiro do mundo, o cara, consegue abafar algumas coisas, olha só. Desde que o filho do criador do T-Series assumiu a liderança... Ele já foi acusado de prometer a uma atriz, cara, que ela conseguiria, assim, atuar em vários filmes ali da empresa... Se ela aceitasse fazer coisinhas com ele, tá ligado? Coisas que... Mano, vocês estão ligados? E se ela recusasse, obviamente, ele iria basicamente destruir a carreira dela. E, pois é, doideira. E a atriz, assim, denunciou de forma anônima, aparentemente. Talvez, por medo de uma retaliação, né, foi de forma anônima. Só que, ele se defendeu falando que as denúncias eram falsas. E, até agora, a gente não sabe, assim, que fim que levaram as acusações. Mas, é claro, né, gente? Ele é inocente e até que se prove ao contrário em relação a isso. Porque foi algo anônimo e tal, mas, enfim, é uma coisa, tá ligado? Acontece que isso é muito normal, sabe? A gente sempre vê uma empresa grande com um escândalo, assim. Em 2018, isso aí também foi citado pelo PewDiePie, cara, nas músicas. Eles foram acusados, assim, com vários indícios de sonegação de impostos. Porque, aparentemente, eles estavam comprando propriedades de fora do país, assim, com o nome de funcionários da empresa. Tipo, Laranja. Desviando, assim, milhões e milhões de dólares, cara, que seriam cobrados como impostos. Mas, como eu sei que tem muita gente que não se importa com esse negócio de sonegação de imposto. Porque, tipo, mano, tu tá pegando o Estado, roubando, não pagando pro Estado, né? Tem esse último caso aqui, cara, que envolvendo os próprios artistas. Porque, a T-Series, cara, e várias outras empresas, supostamente, cara, não tava pagando os royalties dos artistas que gravaram as músicas. O que significa que essas empresas aí, bilionárias, mano, incluindo o T-Series, tava supostamente roubando dinheiro dos próprios artistas, tá ligado? Pra fazer lavagem de dinheiro. É tudo um absurdo, sabe? Tudo beira, assim, sempre um absurdo. Desde o pai dele, lá no início, cara, e depois ele obtendo a empresa. Já começou por um caminho estranho e continuou, sabe? Eu acho, pessoalmente, muito triste, muito deprimente. Que, tipo, mano, o YouTube é a nossa paixão, é tudo isso, tá ligado? E era pra ser de pessoa pra pessoa, uma pessoa criadora que passa pro espectador, pessoa também. Só que, não sei, foi pra um lado muito diferente, por exemplo, empresas. A T-Series, obviamente, não é flow que se cheire, cara. E no futuro, vai ser sempre assim, não é verdade? Tu pode ter certeza mesmo que vai surgir, tipo, uma T-Series 2, uma T-Series 3. Que vai ficar no top 2, top 1, top 3 do YouTube. E no topo, lá mesmo, cara, não vai ter espaço pra criadora. E a gente já pode ter certeza mesmo que essas novas empresas, assim como a T-Series, cara, vai ter algo estranho por trás. Pois é, mano, vocês esperavam tudo isso? Clica na tela final e vai pro meu canal novo aí, onde é basicamente uma conversa, até eu te espero lá. E esse foi o vídeo, até a próxima e... Tchau.